E no episódio anterior... Olha, cara, tem um caminhão ali, meu irmão. Olha, responde caminhão. Vamos pegar logo essa porra. Será que é um caminhão novo que eles adicionaram? Pera aí, deixa eu correr. Ele tá com roda, cara. Ele falta bateria e drive belt. Vamos ver se a gente encontra. Só vai pra... Opa! Cuidado. Entra pro mercado, entra pro mercado. O tiro veio daquela montanha ali. Da floresta ali de cima. Tô tentando achar o cara. Eu vou evitar falar pro zumbi não vir pra cá. Bom, vamos sair aqui por trás do mercado, cara. Fala, meus amigos. Tudo bem? Eu sou o Andarilli. No vídeo, hoje, confere mais uma aventura de Miss Crater. Galera, dessa vez, vocês vão conferir que a gente encontrou um caminhão. E a gente tomou o papel de um caminhoneiro do Miss Crater. Um caminhoneiro do Apocalipse. E com isso, muita treta vai acontecer, cara. Se tá gostando da série, se tá gostando do vídeo do Miss Crater, deixa teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra tá sempre acompanhando os vídeos, galera. E aprecie o vídeo com moderação. Fica ligado que pode ter play na região, hein. O cara que deu o tiro tá por aí. Ele não foi simplesmente embora, eu acredito. Ele tá esperando. É, ele tá esperando a gente pegar o caminhão e matar a gente com um tiro só, tá ligado? Eu faria isso. Esperava o cara chegar com as peças e matava, tá ligado? Porra, nada aqui. Vamos sair daqui, vambora. Pra cá, pra cá. Direito, direito. Faz a guarda aí, enquanto eu procuro. Óleo, bateria. Falta agora. O cartão. Cara, ele tá sem... A gasolina tá contigo aí? Peraí. Porra. Bota a gasolina no caminhão, cara. Tem um cara... Mano, tem um cara... Ei, sai. Sai da puta, mano. Põe suas mãos e sai. Não, atira não, atira não. Sai da... Sai da... Sai da... Sai da... Sai da... Sai da puta, mano. Cadê o cara, velho? Quem morreu? O cara que tava com a arma, pô. Filha da puta. Não sei, tô tirando a cabeça dele? Era o cara que tava com a arma, pô. Ele tava se escondendo e tava mirando numa gente. Ó, não falei que ele ia fazer isso? Que ele ia ficar esperando o tempo todo... Só a gente colocar a coisa no carro pra matar a gente? Não falei, filha da puta? Eu dei uma machadada e um tiro nele. Bom, ele pode tá ali ainda. Mas faz o seguinte, meu irmão. Faz o seguinte, vem cá, vem cá. Aproveita aqui que eu tô mirando ali na moita. Vai no caminhão. Rola o scroll do mouse e abre o inventário. Rola pra até achar open no inventário. Aí, bota, arrasta a gasolina pro diesel. Pra poder ter gasolina. Se a gente for sair rápido, tá ligado? Isso. Aí, aproveita e já bota um pneu também. Se tu tá com um pneu aí, fala pro teu amigo fazer a mesma coisa. Tô olhando aqui no mapa pra ver se ele loga de novo, esse filho da mãe. Filha da mãe, cara. Como é que você... Eu nem tinha visto ele aqui. Ele tava se mexendo? Tipo, eu tava andando, tá ligado? Aí eu olhei pro negócio e achei um negócio estranho. É... Marrom, tá ligado? Aí eu cheguei perto e o cara tava mirando pra mim com uma pistola, velho. Ah, então foi ele que atirou. Tudo bem, cara. Agora a gente tem que... A bateria tá comigo. A bateria, o Spark Plug. Falta só o Drive Belt. Vambora. Fica ligado, hein? Fica ligeiro nesse cara aí. O cara, se ele logar aqui, ele vai morrer. Não, pode crer. Vamos procurar essa porra de Drive Belt. Fica bacanagem, velho. Ele não desmolgou, velho. É, cuzão, né? Cuzão. Tem uma garagem aqui. Vamos ver. Tomara que ela drope o Drive Belt pra gente, cara. Aqui! Não tô nem acreditando. Achei. Achei o Drive Belt. Vamos lá, cara. Vamos caminhar onde primeiro? Vou ficar ligeiro. Olha só, irmão. Vou pedir pra você olhar pra moita. Ficar me dando cobertura. Enquanto eu boto as peças no carro, tá? Spark Plug. Finalmente o Drive Belt. Entra no veículo. Vambora, meu irmão. Entra aqui, cara. Vambora. Já conseguiu aí? Consegui. Tá tudo aqui. Tá bugado pra caralho o boneco pra vocês também. Eu tô com a cabeça pra cima do carro. Tá bugadaço, cara. Mas tudo bem. Tem como ele sentar? Tem, cara. Ele tem que girar o mouse. Ele pulou lá dentro. Ele tem que girar o mouse e achar... Entrar em veículo. Vai. Pode entrar aí, sim. Beleza. Bom, cara. A gente pode voltar agora... pra direção que a gente tava indo, pro norte, né? Pine Crash. Vamos lá, então. Aí sim, hein, cara. Olha que bizarro. Tá bugado pra mim. O caminhão. Eu tô em cima do telhado. Primeira pessoa. É algum bug bizarro. Mas tudo bem. Tomara que eu não tome tiro na cabeça e morra aqui, né? Minha cabeça tá exposta. Mas beleza, cara. Show de bola. O caminhão... Ele vai caber muito mais item. E a galera costuma usar carro pra guardar equipamento. Show de bola. Ó, pra lá é Pine Crash e Brightmoor. Vamos pra lá. Ligar a luz. Tá funcionando. Gasolina. Só tem aquele pouco. Olha, a gente tem um pouco mais. Pine Crash. E? Airfield. Vamos pro Airfield, cara. Vamos pra treta. Foda. Bom, já foi pro aeroporto alguma vez na tua vida? Do Miss Created? Não. O único lugar que eu fui foi na cidade que eu fui contigo, só com... Então tá. Esse aqui é o aeroporto. O lugar oficial da treta do Miss Created. E vamos pra lá com o caminhão. Vamos ver no que vai dar. Agora é o seguinte, cara. Isso aqui dá pra atropelar a player? Fácil ou fácil? Hello. Hello. Olha, até tem gringo na área. Vamos ficar ligado, tá ligado? Hey, hello. 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 Plac. Já era. Já era. Cara, meu irmão. Marca aí. Vamos ver se ele tinha de loot ali. Vamos ver se ele tinha de loot. Rapidinho. Segura aí. Acontece muito. Acontece muito. Ele tinha bateria. Só isso que ele tinha e mais nada. Vamos lá. Volta de novo. Volta de novo. Eu não tô afim de papo agora com esses caras aqui porque... Aqui pode ser treta, tá ligado? Quando eu não tô em material, quando eu tô sem arma, eu até faço amizades com os caras. Quando eu tô armado com o carro... Ó, tem um cara ali, anda pulando, ó. Hello. Hello. Hello, meu amigo. Hey, what's up? What's up, man? What's up, man? Ó, o cara tá armado, hein? Ó, jogaram o flare ali atrás. Olha isso, cara. Jogaram o flare ali atrás. Where are you from? Brazil. Olha o flare que tá cara ali atrás. Pra chamar atenção. Olha isso. Nossa senhora. Ei. Você viu que é só passar por cima, né? Então a gente pode tentar se armar assim. É meio escroto. Eu já morri três vezes assim. Ei. Sorry. O que? Sorry, eu já fiz. Eu já fiz um minuto. O que você fez? Nada, nada. Venha aqui. Não. Eu estou armado. Você é amizade? Não, eu vou matar. Não. Não. Me abriu, me abriu. Oh, você quer um carro? Oh, você quer um carro? Segurei, segurei, segurei. Que eu vou olhar. Segurei, segurei. Caralho. Eu estou me expondo pra caralho aqui. Olha, munição. Ele tinha uma arma muito louca. Ele tem gasolina. Tem uma roda. Tem um negócio de drive aqui, pô. Olha, beleza, cara. Pega o resto do loot dele ali, por favor. Que eu não tenho mais espaço. Se puder. Ah, o meu amigo está falando que ele tem duas armas ali que eu tenho para não pegar aqui. É só arrastar. É só arrastar. Vamos embora, galera. Vamos embora. Conseguiu pegar, não? Não, não estou conseguindo pegar. Calma, que eu vou tentar olhar. Ah, cara. Cuidado. Aonde? Aonde? Está aí fora? Ei. Cuidado, 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 cuidado. Ô, meu Deus. Ele vai roubar o caminhão. A gente entra no caminhão. Matou? É, o revólver é muito mentiroso. É muito bom, cara. Agora é o seguinte. Tem que ficar sempre um no caminhão, cara. Se o cara roubar o caminhão, já era, tá ligado? Beleza, menos um. Eu estou aqui marcando. Deixa eu tirar o Spark Plug, pelo menos. Para não ter merda. Então, é o corpo dele. Agora, ele está com roda. Tu consegue pegar as rodas aqui do cara? Aqui desse corpo aqui, ó. Do corpo dele? É, pega a roda e bota no caminhão, só para garantir. Aí, eu coloquei a roda dentro do carro. Beleza, cara. Vamos ver se a gente acha mais player aqui, cara. O caminhão... O carro no jogo é muito mentiroso. É só passar por cima do cara. É um toquinho. Só encosta do cara. Só encostar já era. Tipo assim, ó. E já era, tá ligado? Nem vê. Vamos ali para cima do aeroporto? Para te mostrar uma outra parte. Aqui, ó. Pode ter um avião. Não, mas o avião não funciona, infelizmente, cara. Tem uns hangares aqui. Aí, tem outra parte ali para a esquerda. Que eu quero chegar lá. Que pode ter bastante arma. Ali embaixo, na direita, tem muita arma ali, ó. Naqueles... Naqueles... Naquelas cabanas ali. Naquelas tendas ali. Deixa eu ver se tem acesso. Quero checar ela? Daqui a pouco. Deixa eu vir por aqui. Que aqui é uma parte bem... Bem legal também do aeroporto. Daqui a pouco a gente vai, tá ligado? O cara mandou uma mensagem. Hello, truck. Ó. Peraí. Pela floresta. Ó. Uns hangares aqui. Meio que largado. Pouca gente vem neles. Ver se tem alguma... Uma coisa interessante por aqui. Parar o carro aqui rapidinho. Pra ver se tem alguma coisa. Epa, tem bicho aqui, hein. Cuidado, hein. Troca porrada não, se não morre. Olha, cara. Achei um outro carro aqui. Um carro de... De puxar bagagem. Olha. E ele tá bom, hein. E o carro tá bom. Eita, caralho. Zumbi. Um carrinho aí tá bom. Falta só gasolina e spark plug nele. Mas... E roda. Mas nem vale a pena pegar esse carro. Ele é devagar e... Exposto pra caramba. É. Bom, vambora. Vem zumbizada. Uma vez eu vim a pé aqui pra ser mó perrengue. De caminhão, o carro é outra coisa. Ó, o pneu tá meio fodido já do carro, mas tudo bem. Vamos ali naquelas cabanas, cara? Vamos dar uma olhada nos loots ali? Ou não? Vamos. Só vamos ter que esconder o caminhão. É, vamos ter que esconder, cara. Vamos botar aqui no hangar, cara. Tirar as peças dele. Que isso. Ó o outro carro ali, cara. Tem outro. Tá quase montado já. Deixa eu botar ali... Aqui nessa porta aqui. Vamos tirar aqui. Eu vou tirar o... Vou tirar o spark plug dele. E o drive belt. Pronto. Tá sem as peças já. Toma aqui no chão mais um drive belt pra você. E um spark plug. Caso a gente morra, morra... É bom ter uma outra pessoa ter também. Olha, aqui tem drive belt e bateria. Vou pegar o drive belt pra evitar merdas. Mas tudo bem. Vambora, cara. Vamos ali pra cima. Vamos ali pra parte do... Dos estrelhas. Pra ver se a gente acha mais munição. Eu vi um cara correndo. O meu amigo falou que não é ele. Ali, tô vendo. Stop. Stop right there. Stop right there. O cara não tá de fim de papo. Chumbo nele. Um, dois, três. Calma. Fica paradinho. Fica paradinho, cara. Pega ele. Pega esse puto. Já acertei dois tiros nele, cara. Ele já tá sangrando pra caralho. Supressão do puto. Supressão do puto. Vambora. Vambora. Vai, vai. Foi pra esquerda. Foi pra esquerda. Passou no mata. Isso. Foi pra frente. Virou pra direita. Continua. Mantém. Nossa. Me tiraram de 12. Me tiraram de 12, cara. Calma aí. Calma aí. Como assim, cara? Da onde veio esse tiro? Fiquei com 30 de vida. Sei lá. Não, eu matei um cara aqui de 12, pô. Fazer 5. Tô dentro da... Tô aqui dentro, cara. Tô aqui dentro do container. Eu tomei um tiro, cara. Eu tomei um tiro. Fiquei com 30 de life. Não entendi nada. Eu peguei um risco aqui de um cara que eu matei, pô. Cara, tem um cara atrás da gente, cara. Tem dois caras atrás da gente ali. Atirando a gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Tô tomando tiro. Atrás da gente, cara. Na nossa direção que a gente veio. Merda, merda. Merda, cara. Tô com 14 life. Merda, caralho. Fudeu, cara. Ai, ai. O tiro passa ali? Cara, eu tô tomando uns tiros. A gente nem ouve barulho da bala atingindo a gente. Bizarro. Calma, meu irmão. Ele tá ali dentro. Beleza, vamos pegar outro agora. Ele tá ali, ele tá ali ainda. Puta que pariu. Eu tô dentro do container. Tô com 17 life. Eu tô aqui, sou eu. Sou eu aqui dentro. É você entrando? É você entrando? É você aí na frente? Ah, ele tá aqui. É você aqui, cara? É você que entrou? Porra, que susto. Zumbi, zumbi, zumbi. Puta que pariu. Cuidado, cuidado. Eu não sei mais quem que é quem, cara. Meu amigo tá aqui, meu amigo. Meu amigo tá aqui do lado. Não, calma aí. Entra aqui então, entra aqui então. Cuidado. Merda. Tô fudido, mas tem que sair pra ajudar. Vou tomar uma porrada. Morri pro zumbi. Puta que pariu. Beleza, cara. Vocês estão me ouvindo ainda? Não tão me ouvindo. Triste fim de uma aventura no apocalipse do aeroporto. A treta rola solta aqui, cara. Não tem jeito. Bom, pelo menos o caminhão ficou pra eles. Não serviu em vão. Aquele, a busca toda do caminhão. Fica pra eles, cara. Bom, felizmente eu deixei algumas peças com os caras e agora o caminhão tá na mão deles. Eles não morreram, né? Mas enfim, cara. Então, se tá gostando da série do Miscuitas e gostou desse vídeo, deixa o teu like, meu amigo. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra tá sempre acompanhando a série, galera. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são foda. Fiquem bem. Um forte abraço. Ok, oh, 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 oh. Put your axe away, man. What the fuck? Oh, over here. Oh, no shoot. Holy shit, man. Can I stick with you, man? Just... Where are you from? I'm from Brazil. Ah, Brazil. You got a base here? No, and you. No base? No base. My base is the street. Oh, you live on the street? Yes, I'm a walker. Ok, put your hands up. I'm robbing you. Put your hands up. Give your backpack or die. You can go. Go. Run. Run, I killed you, man. My team is coming. Start bleeding, motherfucker. Let's get out of here, man. Oh, my God. Behind you, behind you, behind you. Holy shit. Let's kill him. Let's kill him. They call me Milk Boy. Milk Boy, come here, Milk Boy. Topper die, man.